Conversaram hoje com Isabel Guimarães, que também já está em ritmo de folia. Carol, olha só o naipe aqui, ó, carnavalesco da pessoa. Tá vendo, gente? É isso aí, hashtag Carnaval BH, a maior cobertura integrada. Portal Uai, Jornal Estado de Minas, TV Alterosa e eu aqui, direto da central do Carnaval. Por enquanto, a gente está nos bastidores, viu? Mas contando tudo pra você sobre o Carnaval de Belo Horizonte, uma cobertura gigantesca a partir deste sábado, ao vivo, meio dia e meia, eu te espero na central do Carnaval da TV Alterosa. Como eu disse, cobertura gigante. E por falar em gigantes, estou aqui com eles, que são gigantes. Vou ficar gigante com eles aqui, no tamanho da popularidade. Baianeiros aqui, um dos maiores blocos de Belo Horizonte, que já atraíram aí, esses meninos, 500 mil foliões, desde 2015, que esses caras bombam. Esse ano a gente espera mais de 300 mil pessoas nos dois dias. Essa mistura de Bahia com Minas, essa forma baianeira de encarar a música e o Carnaval, dá certo e a alegria, a energia que a gente passa, que recebe desse povo querido, não tem como não estar longe. A gente está longe, né? Esse ano a gente está preparando uma gravação do nosso primeiro DVD, que vai ser gravado durante o Carnaval, nos dois dias. A gente vai registrar tanto domingo quanto terça-feira, nos dois dias. E a outra novidade é que terça-feira a gente não vai sair mais no bairro Buritis, ficou pequeno. Terça-feira, dia 5 de março, parte de meio-dia, na Avenida Getúlio Vargas, esquina com o Fernando Estorim. E o domingo, né, dia 3, já permanece no mesmo local, a rua Romualdo Alves cansado, também meio-dia, concentração, e a gente espera todo mundo lá. Quem quiser se ver, se mostrar, tem que usar, gente, inclusive aqui para essa cobertura integrada e para a central do Carnaval, tem que usar o quê, gente? Hashtag Carnaval BH! É isso aí. É isso aí, e os meninos vão pedir para vocês cantarem um pouquinho, então, uma capelinha aqui para a gente, só para aquecer. Vamos lá! Bateu, colou! Oh! 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 Vai! O nosso amor bateu, colou, bateu, colou! Oh! O nosso amor bateu, colou! Esse Carnaval promete. Se você quiser, seu vídeo na super cobertura que a TV Alterosa, o Portal Uai e o Jornal Estado de Minas estão fazendo, basta enviar para o nosso WhatsApp. Anote aí, é o 988-14-1360-DDD31. Lembrando que a Isabel vai estar com todas as informações da Folia em BH, direto da central do Carnaval, neste sábado, a partir de meio dia e meia, aqui na TV que o Mineiro vê.